Tudo bem? Você tá distante? Não, só tô decidindo o que eu quero. Eu quero o divórcio. Às vezes, só um pontapé bem dado é capaz de te empurrar pra frente. Eu quero te ajudar. A sua esposa vai se arrepender do dia em que te abandonou. Tem a minha oferta. Tô dentro. Tá lindo. Amor a toda prova. O que quer fazer comigo? Eu quero exibir você pra minha ex-mulher pra fazer isso. Quinta, depois de os melhores anos das nossas vidas, em cinema especial.